No cara, já voltamos, hein? E agora, Empreenda Geek, com Anderson e Daniel. Boa tarde, galera. Beleza? Aqui é Anderson Teixeira, seu coach de carreira e o supermestre Daniel. Fala aí, pessoal. Como vai? Beleza? Estamos aqui em mais um programa do Empreenda Geek. Vamos passar pra nossa colinha agora, das redes sociais. Radiogeek.com.br é a nossa internet. Nas redes sociais também temos no Insta, Face, Twitter com arroba Radiogeek.br. A nossa hashtag Geek Ao Vivo, que você pode acessar também. E, lógico, o nosso WhatsApp 973136617. Vale lembrar que o canal no YouTube é o Radio Geek Brasil, tá? Arroba Radio Geek Brasil. E estamos aqui com mais uma convidada, graças a Deus. Né, Dani? Isso aí. E qual que vai ser o tema do programa hoje? Bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre networking para empreendedores. Networking para empreendedores. Esse é forte, hein? Poderoso. A gente vai por partes, porque eu acho que quando a gente fala um pouco dessas nomenclaturas em inglês, era bom a gente dar uma explicada, né, Andréia? Mas antes de mais nada, se apresenta aqui para o pessoal um pouquinho, que eles não te conhecem ainda. Olá, galera. Tudo bem? Boa tarde. Obrigada, Anderson. Obrigada, Daniel, pelo convite aqui. Bom, meu nome é Andréia. Andréia Greco. Eu trabalho com assessoria de carreira desde 2017. Sou psicóloga, né? Você é psicólogo também? Sou administrador e coach de carreira. É de RH, né? Tá aí dentro, né? Tá aí... A gente tá aí junto. E eu trabalho recolocando pessoas no mercado de trabalho. Eu sempre trabalhei com recrutamento e seleção. E tem 15 anos de experiência que eu tenho de recrutamento e seleção. E agora eu treino as pessoas para estarem se recolocando no mercado. Show de bola. E eu comecei a me empreender desde o ano passado. Eu sentia essa necessidade de estar entrando nessas startups, co-workings, né? Que tá na moda agora, né? Co-workings. Chupa. Pra gente conhecer outras pessoas, né? Esses são espaços, pra quem não sabe, são espaços que os empreendedores, microempreendedores, startups entram lá, trabalham lá e fazem muito networking. O que é networking, né, Daniel? Você perguntou. O que é networking? Networking é uma rede de relacionamentos, rede de você conhecer pessoas, né? E os empreendedores hoje em dia precisam dessa ferramenta, dessa ajuda, porque você conhece muitas pessoas, você pode ajudar muitas pessoas, né? Eu costumo falar que a gente tem que ser interessante pro outro e não interesseiro. fazer networking não pra... Não, porque eu tô na Rádio Geek, porque eu quero me aparecer, não sei o que, não. É, tô aqui pra agregar valor pra vocês hoje. Show de bola. Pelo conteúdo, é, mostrar pra vocês a minha experiência também com networking que tem crescido a cada dia. É, saindo daqui, eu vou pra um evento de networking. Eu sou viciada em networking. Mulher aterefada. Sou, não. Eu sou carioca pelo sotaque, né? Vocês devem... Não, não sei isso. Já é quase uma paulista. Não, e quando pedem... Olha, deixa eu fazer uma adendo aqui. Quando pedem assim, nota fiscal paulista, sim, 052, aí o pessoal já sabe que é... Eu sou carioca, né? Mas eu sou carioca e vim pra São Paulo, porque meu marido tá trabalhando agora aqui, e eu vejo São Paulo com um olhar mais de negócios. Tem muitos eventos de networking, eu via no Rio, ah, evento em São Paulo, evento em São Paulo, e eu, ah, eu não tô em São Paulo, tô no Rio, não sei... O universo te trouxe pra São Paulo. O universo me trouxe. E eu tô muito satisfeita aqui, assim, apesar do clima e tudo, esse networking em São Paulo, as pessoas estão mais comprometidas, hein? Aqui em São Paulo, o pessoal se compromete mais. E o que que o networking, você ganha com isso? Você ganha visibilidade, você ganha, você conhecer pessoas, você indicar pessoas, então através dessas indicações, você gera também uma confiança, você tem que ter confiança naquelas pessoas que você tá indicando, né? Então, assim, o networking cria laços, eu coloco até no meu LinkedIn, quem tiver aí online, pode me seguir lá no LinkedIn, André Greco, que eu coloco, o networking cria laços. Cria. Né? Eu costumo dizer que a gente vai conhecendo as pessoas e vai criando laços de amizades, de parcerias, de negócios, isso tudo a gente constrói com o networking. E a importância do vínculo, né? Não só em termos de negócios, mas para as pessoas em si, né? Mas, voltando para o que a gente tem aqui como foco, que é o business, né? Os negócios. Como que você tem a sua trajetória, né? Você falou que era psicóloga, né? Eu também sou psicólogo. Mas como foi essa sua trajetória até quando você decidiu, de fato, empreender? É, eu trabalhei em CLT até 2013. E começou a crise. E eu falei assim, que eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que ter dinheiro para fazer a minha unha, meu cabelo, mulheres, né? Então, assim, eu comecei a pensar em ter meu próprio negócio. E eu comecei a pensar... Comecei a abrir uma empresa de festas infantis, que eu adoro festa. Então, eu abri uma empresa de festas infantis. Ficou dois anos, mais ou menos. E eu comecei, em 2017, comecei trabalhando com assessoria de carreira. E eu falei assim, cara, como é que eu vou fazer agora empreender? O que é isso? Então, eu comecei a entrar nos co-workings da vida. Eu conheci o clube empreendedor que fica no Rio de Janeiro. É um... Não é um co-work. É um co-work, mais ou menos. Porque ali a gente é uma comunidade que faz negócios entre si. Então, ali a gente indica... É uma incubadora ou não? Não chega a ser incubadora. É algo híbrido entre a incubadora e um co-work. Isso. Isso. Você paga um valor X e você faz negócios entre as pessoas. Eu já fiz serviços de marketing. Eu já peguei serviços de marketing. Já me indicaram para fazer cursos de LinkedIn. Eu já dei cursos de LinkedIn. Para esse clube. Nesse clube empreendedor. Porque tinha empreendedor que nem sabia o que era LinkedIn. Eita. Aí eu falei assim... Eu falei assim... Gente, vocês têm que vender o peixe de vocês. E no LinkedIn você... É uma máquina, né? É. O LinkedIn, assim... É uma coisa viva. Que você vive lá a cada momento, cada dia. Tem eventos. Tem interação. Você interage com as pessoas. Tem a Rádio Geek. A Rádio Geek também. Tem a gente. É. O Anderson eu conheci pelo LinkedIn. Pois é. E depois a gente virtualizamos semana passada. Mas foi um oi, tudo bem? Agora a gente... Agora oficialmente. Vamos tirar foto. Vamos, vamos tirar foto. E, assim... Os empreendedores precisam ter isso na veia de networking. Porque você está lá cru. Por onde você vai começar? Você tem que ir a eventos. Você tem que participar de palestras. Você tem que começar a entrar nesses corres. Para conhecer novas pessoas. Novos profissionais. É o famoso tira-bunda na cadeira. Exatamente. Isso é importante. No sentido de você ter o contato físico. Conhecer realmente a pessoa. Porque, às vezes, as pessoas falam assim... Ah, você vai fazer negócio virtual e tal. Ótimo. O contato pessoal... Isso... O mundo virtual nunca vai substituir. Então, a confiança. Conhecer a pessoa pessoalmente. É um negócio que tem uma força a mais. E, depois, logicamente, a relação pode ser também via virtual. Até por questão de espaço, tempo. Mas, ter essas conexões, elas fazem diferença. Sim. E aí, você conhece a pessoa. Você conhece a história da pessoa. É diferente. Por isso que eu acho que o networking não é só você ficar lá online. Não sei quantas horas. É você sair mesmo. Levantar a bunda. Sair da caixinha, né? Quando a gente fala também. Sair da caixinha e conhecer outras pessoas. Você ter esse teste a teste de... Ó, oi, tudo bem? Você não é só um avatar. Você não é só uma fotinho no LinkedIn. Você é uma pessoa... Poxa, André, eu gosto do seu trabalho. Eu sigo você. E eu recebo muito isso lá no LinkedIn. Ah, eu preciso fazer um adendo. Senão, eu vou esquecer. Galera que tem LinkedIn, por favor. Coloquem foto no LinkedIn. Porque fica tão impessoal. Você olha lá. Tem a sigla do seu nome no lugar da foto. Eu acho tão ruim isso. Vamos fazer outra entrevista sobre o LinkedIn? Vamos. Vamos sim. Vamos sim. Porque é outro... A gente fala muito de LinkedIn porque é lá que a gente faz networking. É, bastante. Não é, Anderson? Bastante. É, Daniel? É, isso é verdade. Vocês concordam comigo? Sim. Com toda certeza. As outras redes sociais, elas ficam um pouco mais impessoais, né? Mas impessoais não seria bem isso. Mas é uma coisa mais informal. É mais light. No sentido de... Ah, tudo bem se eu postar uma foto lá de sunga. Entendeu? No Facebook, no Instagram. Mas no LinkedIn é aquela coisa... Poxa, o que é que tá acontecendo com você em termos de sucesso? Ou em termos de aprendizagem, já que você levou uma burduada da vida. É o que você pode compartilhar pras pessoas que agrega valor. Sim. Eu acho que isso é fundamental. Você recebe uma vaga e você fala assim, nossa, legal. Vou compartilhar na minha rede que eu tenho certeza que alguém vai ter. Mas, enfim, se a gente ficar falando LinkedIn aqui, a gente vai sair do network. É porque é muito bom o LinkedIn, gente. A gente tá empolgado aqui hoje que a energia tá bem alta. Mas, André, me fala um pouco. Quando você teve um instalo de falar assim, cara, eu vou fazer um trabalho que fica focado no sentido de ter esse networking pra empreendedores. Você falou que você tava trabalhando nesse local, que você vê que as pessoas não se falavam, a avó não tinha um LinkedIn, etc. E você começou a ver essa necessidade. Foi isso mesmo que te deu o instalo? Como é que foi? Eu sou uma pessoa muito falante, né? Deu pra perceber, né? Eu não vi isso. Comunicativo. É. Então, assim, eu gosto muito de me relacionar com as pessoas e não ficar só no virtual. Tá. E quando eu abri a minha empresa de organização de festas infantis, festa, organização, interação. Então, eu já vinha aí pensando no empreendedorismo. Tá. E aí veio esse negócio de co-working, co-working, não sei o quê. E eu comecei a entrar no clube empreendedor, que foi no Rio de Janeiro, e conhecer pessoas. Ah, eu posso te ajudar naquilo, posso te ajudar naquilo. É uma colaboração, né? Então, assim, um ajuda o outro e, assim, vai juntando, vai crescendo o nosso montinho, o nosso empreendedimento, porque a gente não cresce sozinho. Não. A gente não cresce sozinho. Nós falamos sobre isso em outros programas, né, Dani? A questão de você ter pessoas, empresas que se ajudam e que te fazem se organizar pra poder também executar seu trabalho. Você sozinho não consegue fazer tudo. Porque é a importância da interdependência, né? Porque, bom, eu sei fazer X, você sabe fazer Y, e eu não sei fazer Y. E você nem é obrigada também a saber fazer X. Então, a gente pode se ajudar, porque a gente consegue crescer juntos. E aí é sempre o que a gente vem vendo muito mais forte, que é a ideia do ganha-ganha, das relações ganha-ganha, né? Onde não é porque, bom, eu vou tirar uma vantagem aqui e você, infelizmente, você vai ter que engolir isso. Não é bem assim, né, que as coisas estão funcionando mais. E quanto mais a gente ter essas relações ganha-ganha, melhor fica, né? Sim, sim. Isso é muito bom. E a gente cria um relacionamento bem concreto. A gente conhece até a família, a gente vai um pra casa do outro. Então, assim, gera um relacionamento. E a gente fortalece mais a amizade, esse vínculo de ganha-ganha. Falando em ganha-ganha, eu tenho um evento de network chamado Conex. Tanto que a Rádio Geek aqui foi patrocinadora aqui na parte de cobertura fotográfica e de vídeo. Show de bola. Né? Então, assim, esse evento, o que é esse evento? Não é um evento de um encontrinho, ah, não, vamos desvirtualizar, vamos conhecer o Daniel, vamos conhecer o Anderson. Não. É um evento que você vai conhecer pessoas, claro. É um evento de network que se chama Conex. E agregado com palestras. Palestras de vários setores, né? Até porque eu não quero fechar, ah, não, é só pra comercial, é só pra marketing, é só pra RH, não. É pra vários tipos de público. Eu quero oficialmente dizer aqui que eu quero palestrar lá. Ah, tá, tá convidado. Tô com alguns temas na cabeça, sobre carreira, sobre networking. É... Com uma pegada de coach, algumas coisas motivacionais são bem bacanas. Tá convidado. Show de bola. E acontece sempre, uma vez ao ano, até pra dar o oxinho, ah, não, porque eu vou e ano que vem tem Conex São Paulo, tem Conex Rio. E as pessoas, nesse ano, aconteceu aqui em São Paulo, dia 26 de junho, e as pessoas foram, assim, pessoas do Rio, interior do Rio, pessoal do Sul, veio pra cá, pra São Paulo. Então, eles já conhecem o evento e vêm pra conhecer, ah, não, porque vai ter lá, vai ter aqui, dia 19 de setembro, vai ter em Curitiba. Vai ser o último Conex de 2019. Show. Então, assim, já tá bombando as inscrições lá. E a gente vai fazer tempos de networking. É palestra de networking, palestra de networking. Tem também a parte, também, de sorteios. Então, a gente precisa muito de apoiadores desse ganha-ganha, da gente ser parceiros. Sim. Eu não ganho nenhum dinheiro com isso, é uma parceria desses patrocinadores que eu falo, que são apoiadores que acreditam nesse meu evento. Que é o ganha-ganha. Você vai organizando, as pessoas vão se encaixando, as empresas vão colocando sua especialidade e a coisa acontece. Acontece. Exatamente. Essa energia, ela é fantástica, parabéns. Sim, obrigada. Uma reflexão, assim, pro pessoal que tá assistindo a gente. Já parou pra pensar de que falta só você conhecer uma única pessoa pra sua empresa alavancar? Isso é poderoso, hein? Uau, né? Uau. Acabei de ter esse insight aqui. Gosta, gosta. Mas é verdade, porque, poxa, já pensou que era só você conhecer aquela pessoa pra complementar aquilo que você já tinha e pronto? Era só você conhecer Andréa Greco. Eu conheci o Anderson num evento também. A gente começou esse programa por conta de um evento. Foi. Até é engraçado a gente falar, mas as pessoas falam assim, ah, você é Radialice e tal. Assim, a coisa aconteceu tão organicamente, né, Dani? É. Que eu e o Daniel, nós formamos juntos como coach no IBC. E foi muito bacana, foi uma formação muito intensa, muito legal. E a gente tava num outro evento do IBC, que acho que era o Mindset Milionário, né? Isso. E nós conversando e tal, ali na fila, batendo um papo. E eu sempre me visto, né? Eu vou nos eventos, eu vou de super-herói, eu tenho várias camisetas de super-herói e tal. Não é um cosplay, gente. Não é um cosplay. É só uma camiseta. Eu gosto desse mundo de super-herói, quem me conhece sabe. E aí, cara, foi muito legal, porque ele falou, cara, fui convidado e tal, não sei o quê. Networking, conversa, pessoas, ideias. E aí ele falou, cara, e tal, você não topa fazer o programa comigo? Estamos aqui já, estamos no programa número 12. Pois é. Eu nem conto, caramba. Eu nem tenho essa conta. E a gente, nós sentamos a bunda na cadeira. Literalmente. Literalmente, pra fazer o programa e tá acontecendo, graças a Deus tá acontecendo. E é exatamente isso, é a energia de você se movimentar, conhecer as pessoas, conversar e ter os insights. As coisas acontecem muito rápido. E complementando o que você tá falando, networking a gente faz até na padaria, no Uber. Eu já fiz networking no Uber. Ah, eu faço bastante. Eu já fiz networking. Hoje, vindo pra cá, o trânsito maravilhoso de São Paulo, né? E o pessoal, e o rapaz já me dando guia de restaurantes. Show de bola. Não, eu moro perto de você, André, não sei o quê. Então, assim, um indica o outro. Ele falou assim, não, porque eu tenho uma indicação de um lugar pra você ir almoçar, não sei o quê. Isso já é networking, gente. Sabe que uma vez eu fiz três sessões de coaching com o mesmo cara do Uber. É mesmo? Eu pedi o cara de manhã, o cara veio. E aí eu fico conversando com ele, ele contou um pouco da vida pessoal dele. E aí eu vi que tinha uma necessidade até de ajudar ele naquela conversa, que até foi um problema pessoal muito sério. E aí eu fiz como uma sessão de coaching. Ele fez algumas perguntas, fiz ele ter uns insights, uns raciocínios, pra ele poder se movimentar. Aí pedi o Uber outro dia, uma semana depois. Quem veio é o mesmo cara. Aí ele, meus, tem que entender que... Aí ele veio com o resultado da primeira sessão de coaching. Porque ele meio que deu um call to action. Ele falou, faça isso, você vai fazer e tal. Aí ele, ah, ele me contou. Cara, passou o mês, peguei o mesmo cara e tinha resolvido o problema dele com três sessões de coaching dentro do Uber, de 25 minutos. Isso é muito doido. Cara, às vezes você pode ajudar as pessoas nisso aí, no momento que você... Meu, é agora. E aí você ajuda. Sim. E a coisa acontece. Sim. Muito bacana. É, outra coisa também é não esperar que o network vai te dar dinheiro logo. Né? A pessoa vai falar assim, não, vou fazer muito network, vou ganhar dinheiro. Não, gente, isso aí é a construção dessa rede de contatos. Mas aí tem uma coisa que é diferente, Andréia. O Dani também vai chegar a concordar comigo. Quando você troca essa energia com as pessoas, que você pode ajudar as pessoas, as empresas, as organizações, e você vê esse resultado acontecer, cara, é uma felicidade tão grande, é uma energia. Sim. É. Não tem remuneração que pague esses momentos, que depois isso fica muito gravado em você, né? Sem contar... E te motiva a fazer mais. Sem contar de que quando você também entra numa relação com a ideia de que você tá indo só pra ganhar dinheiro, é muito provável que essa relação, ela tenha um tempo curto de duração. Porque a sua expectativa tá num papel, e não no quanto que essa pessoa pode crescer ou não. Exatamente. Então, eu falo, ah, tanto faz, na verdade. Pouco me importa, tá, Andréia, se você vai crescer ou não. Eu só queria o seu dinheiro mesmo, entendeu? Depois você deixa ali o cachê. Qual a data do pagamento? Mas é aquela coisa assim, tá, você vai comigo até aqui e acabou, já era. Entendi, não tem mais. Essa clareza de relação também acho que é importante. Eu também, como você, faço também trabalhos de recolocação profissional, de orientação de carreira, etc. E eu já tive vários clientes que chegam pra mim e falam assim, ah, cara, quanto que você quer pra me colocar numa empresa em três meses? Os clientes também tem isso, de querer também, só a relação do dinheiro, isso é legal falar. E aí eu falo, não, peraí, mas eu não tenho uma vaga no meu bolso pra te dar. Eu tenho um trabalho profissional que vai aumentar a probabilidade de você se recolocar e vai ser algo que vai fazer uma diferença na tua carreira. Ponto. Daqui pra frente, a possibilidade de você se colocar num lugar legal vai ser muito maior e vai ser diferente. Aí eles ficam meio assim, ah, tá, então... Porque tem muita gente que vende isso no mercado. Olha, vem comigo, fecha um contrato que eu vou te recolocar. Em três meses tá contratado. É aquele negócio... Fala, cara, é impossível você perder isso. Só que é muito estranho esse tipo de relação. Pra gente que é psicólogo, não sei se você já chegou a atuar na clínica também. Não, eu fugi da clínica. Eu atuo, eu atuo na clínica. Mas é porque, por exemplo, a gente consegue ver isso no modelo de headhunter, no coaching, mas na psicoterapia também. Do quanto que as pessoas chegam e falam assim, ó, tô com isso aqui, resolve pra mim. E você fala, meu, não é bem assim que funciona. É essa relação de que o dinheiro vai resolver o problema. E às vezes não é isso. Não é isso. E ainda entra, às vezes, naquela posição mais capitalista do tipo, mas eu tô te pagando, por que você não vai resolver? Então, mas não é assim que funciona. É diferente de você falar assim, olha... Senta aqui que a gente vai conversar de novo. Tá aqui o meu fone, conserta pra mim. Quanto que é tanto? Beleza, resolveu. Não é isso. Porque não é produto, né? Não é. São pessoas, é diferente. E organizações também. Muitas vezes tem organizações que te procuram pra fazer um trabalho e na hora que você começa a analisar, você fala, cara, não é isso que você precisa. E aí eles ficam surpresos. Isso é muito forte, mas é o que acontece no dia a dia, né? Sim. Sim. E aí isso gera confiança de relação, que é onde o cara fala, não, realmente, o que tá entregando pra mim é algo que é verdadeiro. E isso se estende, que depois vira um network, vira indicação, e aí escala. E aí é que entra a rede social. A rede social, você consegue escalar muito mais o business do que no seu espaço de tempo físico e de tempo de hora mesmo, né? Você não consegue o tempo todo estar trabalhando, mas a rede social, ela tá ali girando o tempo todo pra você. Bacana. Eu acho que o seu evento, tô nem site aqui, né? Olha! Se o seu evento, daqui a pouco eu vou escalar pra América Latina. É, já tão falando isso. Por que escala, cara? Escala. É, porque é difícil hoje em dia, vocês paulistas devem saber, de eventos assim. Não tem um tipo de evento assim, só de networking? É, não. Não me recorda. Não tenho isso na cabeça agora. Eu tenho acompanhado alguns espaços de co-working, inclusive processos de coaching em São Paulo. Tem vários abrir em São Paulo, um negócio maluco. E é muito legal também. Eu acho. Eu acho muito bacana, porque são espaços que você compartilha e compartilha o custo e compartilha a internet e faz o network e a coisa acontece. Várias empresas diferentes. E o que acontece também nas aceleradoras de startups. Então, você tem o pessoal do Cubo aqui em São Paulo, tem o pessoal ali do Google, que eu conheço uma turminha ali. Tá tudo conectado, são empresas diferentes se falando ali. É um negócio muito forte. E eu acho que vai escalar. É uma troca, né, Anderson? É uma troca. A energia é boa, a escala. É, networking é troca. Não é você esperar, não. Eu vou querer pegar as sessões do Anderson e eu vou pegar isso pra mim. Não, tem que ser uma via de mão dupla. Network é via de mão dupla. Ô, Andréia, me fala um pouquinho. Eu tenho uma cabeça que às vezes ela começa, ela dá insight, depois ela começa a processar em caixinhas, né? Você teve o insight, então, de fazer o processo de networking pra empreendedores. E aí, qual que foi a próxima etapa? Você falou assim, putz, eu vou fazer isso. Eu tô vendo que tem uma necessidade, eu vou conseguir ajudar esse pessoal. Qual foi a próxima etapa que você teve, assim? Porque empreendedor tem muito disso, né? Tem que ter essa parte do planejamento, o business plan, etc. Qual que foi o primeiro passo que você deu? O tira a bunda da cadeira, falando, agora vai. Você lembra desse primeiro dia, como foi? Olha, eu... Quando eu entrei no Clube Empreendedor, eu comecei a ajudar eles com o LinkedIn. Eu sou especialista, né? Então, eu fiz, eu dei dois workshops direcionados pra empreendedores. Tá. Porque não adianta nada, é... Ah, não, eu vou divulgar porque eu vou pagar, divulgação e tudo. O LinkedIn, se você tiver um bom trabalho, publicar e tudo, você vai ter sucesso. Assim como eu tenho sucesso na assessoria de carreira, lá no LinkedIn, eu divulgo vagas, dou ensaios, dou lá dicas de como é que você faz um currículo e tudo. E eu ajudo as pessoas pra depois as pessoas falarem assim, pô, a Andrea conhece daquilo, vou procurar a Andrea. É onde você agrega valor. Exatamente. Você tá ajudando as pessoas. Eu não tô ajudando, eu não tô falando assim, olha, compre meu pacote e ganha a sua recolocação. Não. Não existe isso. Não existe isso. Traga o seu amor em sete dias. Não é isso. É, é, é... Traga o seu... Olha, vou fazer um meme. Traga o seu emprego. Traga o seu trabalho em sete dias. É, é. Mãe Andrea. Mãe Andrea. Mãe Andrea. Olha. Vamos lá. Lerê, lerê. Vamos lá. Não, mas não é assim. Então, assim, você tem que construir a sua marca pessoal também. Você ajudando os empreendedores, dando insights. Eu nunca fui empreendedora. Eu não aprendi isso na faculdade. É. Eu não aprendi isso na infância. Eu vejo aqui minha filha com oito anos tem aula de empreendedorismo. Legal, mas é uma outra pegada. Entendeu? É. Então, assim, é você estimular também o empreendedorismo nas pessoas e não pegar aquela dor de desempregado como eu tive. De desempregado. O que eu vou fazer? Eu vou empreender? Mas eu tô gostando, tô adorando esse negócio de empreender. Tô adorando. Então, assim, conhecer pessoas, parece que é um vício você querer conhecer mais pessoas, mais pessoas, mais pessoas, mais pessoas. Não pra você ganhar nada assim. Pra ajudar. Ai, quero ganhar. Não, eu quero ajudar. Pra conectar. Quero ajudar. E depois escutar o que deu certo e como que foi. Ô, o cara do Gulber. É? É isso aí. Foi uma gratidão danada pra você. Cara, você não sabe e tal. Falei, pô, aí você lembra, né? E aí, como é que foi? Aí o cara contando. Putz, cara, ajudei o cara. Não, e você mexe em vidas, você mexe em família. É complicado. E você ajudar, você mexer naquela ferida. Isso é bom demais. É fantástico. Você vê o resultado. Então, foi assim. Eu comecei a montar um workshop de LinkedIn pra empreendedores e fazer eles venderem no LinkedIn. Olha, é isso aí. Muito bom. Andréia, se você pudesse... Nós estamos chegando no final do programa. Acredite, se quiser. Trinta minutos. A gente tem mais um pouquinho de tempo aí. E eu queria que você deixasse uma mensagem. A gente sempre encerra, né? Com uma mensagem aí dos nossos entrevistados. Uma mensagem positiva pra quem tá empreendendo. E, por favor, o espaço é seu. Olha, galera. Não tenha pressa de ganhar dinheiro. Não tenha pressa. Se programe. A gente fala que o empreendedor mata leão a cada um dia. Cada dia a gente mata um leão. A gente mata um leão, um gatinho, vários animais. Cuidado, cuidado. Que associação. Não, não. Não literalmente, tá, gente? Não literalmente, tá? Tô falando... Brincadeira. Metaforicamente. O Ibova tá te esperando ali já. Não, tô falando em relação a matar literalmente. Mas, assim, você lutar a cada dia pela grana pra você manter, se manter e tudo. E você tem que fazer isso através de relacionamento. Relacionamento é você cultivar isso. Você ia a eventos. Ah, eu não tenho tempo pra ir a eventos. Marca um almoço. Marca um café da tarde. Um happy hour com um amigo. Vamos fazer networking assim. Porque isso amplia vocês conhecerem mais pessoas. E isso vem ao longo do tempo. Não tô rica com networking. Eu tô rica, assim, de conhecimento, de agregar valores às pessoas. Então, assim, networking criando laços. Parabéns. Valeu. Obrigadão. Obrigado. Obrigado pela presença, viu, Andréa? Andréa, ó. Sucesso pra você. Obrigado. Obrigado por ter vindo. Você viu que passou super rápido. Passou rápido. Passou rápido, é. Mas aí fica, então, o segundo convite pra um programa falar sobre LinkedIn. Vamos. Para empreendedores e para as pessoas também, né? Ótimo. É isso aí. Bacana. Bom, sim. Bom, galera, chegamos ao final do programa. Isso aí. Né, Dani? Obrigado pra você que nos assistiu também ao vivo no Facebook. Olha que bacana. Então, isso que é uma moderna coisa aqui. Sim. Galera, mais uma vez a colinha. Nos acesse, então, nas redes sociais, radiogueek.com.br, o arroba radiogueek.br para Insta, Face, Twitter, também as hashtags Geek ao vivo e o Facebook, que é a nossa página da Rádio Geek. E o YouTube também, com o arroba radiogueekbrasil. Galera, lembrando aqui no Facebook, por favor, assina lá o canal da Rádio Geek, dá um like, clica no sininho e compartilhe, ok? Gratidão. Até semana que vem. Fui. Abraço. Tchau, tchau.